Ah não gente, olha isso! Um bolo super fácil de fazer de maçã com especiarias e nozes. Low carb pra você que é diabético, sem glúten e sem leite e derivados pra você que é intolerante. O único segredinho é o tempo de forno, deixar ele dourar bem e é importante vocês observarem esse tempo de forno, ele assar bem, ficar bem douradinho pra ele ficar com essa textura sem excesso de umidade. E aí, vamos pro vídeo? Rodou! Pra fazer essa receita, nós vamos precisar de 3 ovos. Os meus ovos estão médios, pesaram entre 55 e 60 gramas cada. Pra adoçar a minha receita, vou utilizar uma medida cheia desse adoçante à base de stevia 100% pra cada ovo. Como estamos utilizando 3 ovos, vou utilizar 3 medidas. Vocês podem trocar por xilitol ou eritritol. Se não quiserem adoçar, é só retirar da receita. Pra saborizar o meu bolo, vou utilizar esse mix de especiarias pra doces e bolos. Ele tem canela, cravo, gengibre, pimenta jamaica, cardamomo e noz moscado. Mas vocês podem utilizar apenas a canela em pó. Vou utilizar uma colher de chá. Vou utilizar meia colher de chá, 2,5 ml de extrato natural de baunilha. Também totalmente opcional. Agora eu tenho aqui uma maçã. Vou dividir essa maçã em 4 partes. Retirar o miolo. Vou utilizar com a casca e tudo. 100 gramas vou utilizar na massa do bolo. E 20 gramas, 1 quarto da maçã, vou utilizar pra decorar. Vou picar a maçã em cubos com casca e tudo no liquidificador. E vamos bater. E se vocês desejam a remissão do diabetes do tipo 2 e se livrar de medicamentos, eu deixo fixado no primeiro comentário do vídeo os links dos meus dois materiais digitais. O e-book Show Diabetes. São 50 receitas pra controlar a glicemia. E Low Carb, teoria prática. Nesse e-book eu ensino toda a teoria do estilo de vida low carb. Além de 4 cardápios, mais 20 receitas simples pra controlar a glicemia. Vou adicionar 1 xícara e meia, 150 gramas de farinha de amêndoas. E vamos misturar. Totalmente opcional, vou acrescentar 50 gramas, 5 colheres de sopa de nozes quebradas. Por último, 1 colher de sopa, 12 gramas de fermento em pó para bolo. E vamos misturar devagar. E esse é o ponto da massa, nem muito espesso, nem muito líquido. Eu tenho aqui uma forma de silicone, eu vou deixar a medida dela pra vocês. Mesmo sendo de silicone, eu gosto de dar uma untada. Se vocês não estiverem com uma forma de silicone, é interessante untar e enfarinhar, pra não correr o risco de grudar a massa. Pra decorar o meu bolo, eu vou pegar aquele 1 quarto da maçã, 20 gramas. Vou fazer lascas finas. Vamos criar uma camada aqui de maçã. Vou salpicar o meu mix de especiarias, mas vocês podem colocar aí canela. Vou adicionar mais 1 colher de sopa de nozes picadas e cobrir com a massa. Dar leves batidinhas pra acomodar essa massa. E como a forma de silicone, ela expande, eu gosto de colocar ela dentro de uma outra forma, pra manter o formato do bolo ao assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou e em quanto tempo assou. O meu bolo assou em aproximadamente 40 minutos. É importante ele ficar douradinho. Isso significa que ele assou bem, porque como ele só tem farinha de amêndoas, se a gente não deixar ele assar bem, ele pode ficar muito molhado por dentro. Vou desenformar junto com vocês. Aqui eu tenho o eritritol processado, com um pouquinho de canela, totalmente opcional. A gente pode salpicar por cima do bolo. E agora chegou aquela hora, a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Olha só, renderam 10 fatias, como esta daqui, de aproximadamente 45, 50 gramas cada uma. E eu deixo no descritivo a informação nutricional pra vocês, referente à fatia. As nozes deixam esse bolo crocante por dentro. Um docinho que mistura o sabor leve da maçã, junto com as especiarias, a gente sente a canela. E é importante vocês colocarem essa maçã no fundo da forma, porque ela sim vai realçar o sabor da maçã. Como a gente tem que usar pouca maçã pro bolo continuar sendo pobre em carboidratos, colocar essa maçã no fundo faz toda a diferença. E aquele salpicado no final do adoçante com a canela, deixa esse bolo com ainda mais cara de quitanda. Então se você vai fazer um evento, um chá da tarde, um café da tarde, pode colocar porque vai fazer a diferença. Pro dia a dia, vocês podem retirar, mas que dá um toque especial, com certeza dá. Eu amei essa receita, apenas façam e coloquem aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, aquela força. Compartilhe com os amigos, com alguém que precisa conhecer essa receita. E se ainda não me segue lá no Instagram, fica comigo lá também. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Apenas façam. Fui! Fui!